Morena, esse teu jeito de me olhar tá me deixando louco E ela me diz que vai embora, eu digo volta aqui agora Ela sorri e fica mais um pouco Morena, esse teu jeito de me olhar tá me deixando louco E ela me diz que vai embora, eu digo volta aqui agora Ela sorri e fica mais um pouco Netflix na TV, só eu e você, desliga a luz e vem cá se deitar Sei que tu não tem tanto tempo, poxa eu também tento tanto ter um tempo pra poder ficar Vamos conciliar, essa mina fez o tempo voar E o maior desejo agora é ver o relógio parar E quando esquenta o clima entre nós dois Ela toda no ar faz meu coração gelar Morena, esse teu jeito de me olhar tá me deixando louco E ela me diz que vai embora, eu digo volta aqui agora Ela sorri e fica mais um pouco Morena, esse teu jeito de me olhar tá me deixando louco E ela me diz que vai embora, eu digo volta aqui agora Ela sorri e fica mais um pouco Netflix na TV, só eu e você, desliga a luz e a mão vem se deitar Sei que tu não tem tanto tempo, poxa eu também tento tanto ter um tempo pra poder ficar Vamos conciliar, essa mina fez o tempo voar E o maior desejo agora é ver o relógio parar E quando esquenta o clima entre nós dois Ela toda no ar faz meu coração gelar Morena, esse teu jeito de me olhar tá me deixando louco E ela me diz que vai embora, eu digo volta aqui agora Ela sorri e fica mais um pouco Morena, esse teu jeito de me olhar tá me deixando louco E ela me diz que vai embora, eu digo volta aqui agora Ela sorri e fica mais um pouco